Aqui na reunião da CNBB, eu estou lá, do meu lado direito está Dom Roberto, Dom Alano, Dom Rafael Sifuete, são os bispos do Leste I, de qual eu faço parte, então eu também pertenço. Aqui eu com o Dom Roberto, nosso caro bispo de Ocesano, lá em Florianópolis do Congresso, eu estou lá com ele, e foi meu professor, Dom Roberto, muito querido. Aqui quando eu celebrei o bispo de Florianópolis, Dom Arcebispo, né, Dom... Como é o nome, Dom Arcebispo de Florianópolis? Que me convidou, eu estou pregando lá em Florianópolis para o Congresso Eucarístico. Aqui na Alemanha, dando catecismo pelo Encontro Mundial da Juventude. Aqui de novo em Florianópolis, quando nós estivemos lá, a convite do bispo, e eu estava participando, aí eu estou na missa com os bispos. Você vê que eu também estou na outra missa também, não é só na minha... Para mostrar, aqui eu estou celebrando a minha igreja principal.